Fica com o time no CBLAL pra NTZ Eles vão representar a gente no Mundial Gosto pra caralho do Mikão, gosto pra caralho do Envy Gosto pra caralho do Tei O Chile eu não conheço muito e o Redbert É um monstro. Eu gosto de todo mundo da NTZ O único cara que eu não conheço muito é o Chile Então, hashtag GoNTZ Rapaziada, vamos passar vergonha no Mundial? Muito provavelmente, mas não podemos Deixar de torcer pros caras, tá ligado? Eles foram os melhores e ganharam É ruim? É ruim, mas é o que a gente tem De melhor, então a gente tem que valorizar, tá ligado? Com certeza os moleques vão dar o melhor Que eles podem. No final de contas Até que é bom, porque ganhar é muito chato Perder e virar meme é muito mais legal Pelo menos a gente dá risada Por anos e anos. O Lep O Lep foi pro Mundial, deu um puta de um TP E é lembrado até hoje. Se ele ganhasse O Mundial, ia ser só mais uma vitória Mas não. O Lep deu o pior TP que ele podia. Porra, na pior Hora, na pior oportunidade Ele quebrou recordes. Ficou conhecido Mundialmente. Todo mundo sabe quem é Lep E o TP do Lep. Eu quero isso Eu quero que a MTZ, se não for pra ganhar Faça um bom meme. Aqui é Brasil Porra. Aqui a gente faz os melhores memes Chegue um pouco Mais perto Minha namorada tem um porquinho Da Índia. Ela pediu pra escolher um nome E eu escolhi Pimp. E homenageia você. Manda um salve Pra Laisla aí. Caralho, genial Tu vai olhar o porquinho da Índia e vai lembrar Do pai O cara tá na Disney É um tonto mesmo, né, velho? O cara é muito burro, né, velho? Por favor Não vai dar tempo Chegando O TASO Pogshimp bot lane Apenas Pogbot apenas Melhor dúo Mano, o Olaf tá farmando mais que eu Antes de o Pimp passar fome na live O que motivou ele? A vida me motivou Ou você bate ou você apanha Eu decidi Que ir pra ela na porrada E botar meu chaquinho pra chutar, rapaziada Outro jogo Bote lane de fim, velho Fudeu Nossa, bombardeado Bot lane de fim Os cara parece bronze Muito bom, velho Ai, ai Me divirto Nossa, os cara bot lane deles Tão 0x10, mano Bom Eu de blitz Eu de Olaf Eu de Oriana Eu de time Entendi, rapaziada Vocês são muito ruins Alguém? Ninguém 0x10, 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 0x10 Boa tropa Boa tropa Cara, aqui a gente vai dar B Eu queria invadir o topside do Olaf Mas como o time inteiro resetou agora Eu vou só formar o bot Reporta eles aí, por favor Os quatro Agora fodeu Olaf não sabe quem ele pede pra reportar Mas se eu campasse top Oxen ia afidar também Não é melhor reportar os quatro Pra garantir Ele é meu duo, deixa ele passar Queria comprar a covardia que tu fez comigo Eu lembro Foi mal, mas a ideia foi do meu bot Muito bom Esse foi o Olaf que eu fiz bullying ontem Coitado, velho Mas sei lá, mano Eu acho o Olaf bom, mas é um herói meio mais ou menos Em soloquê O Craywave é muito bom e tipo O 1v1 dele ele ganha acho que a maioria das matchups Só que porra, infelizmente é um boneco Caetável, tá fraco Ele é forte, mas eu não acho bom pra soloquê Ele é bom, mas não é bom, tá ligado Principalmente pra quando as lanes dele Perdem 2v2, 1v1 Tá safe, rapaziada Mais 20 pra conta É tipo o Deer não Olaf é bem melhor que o Deer Mano, o bot dos caras tá 0,13 Gigi, deixa eu mais gerar o papel de tropa Foda-se Por que eu tô usando essa runa Eu fui contaminado pela chuva de lâminas Isso vai ser divertido Vou só dar uma palhinha Vou só dar uma palhinha Ó, ó o shape Ó, ó o shape Ó Quem viu, viu Opa Se fudeu, seu otário Bom invad tropa Sabe tudo do jogo Ai, 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 rapaziada Ai, ai, não? Ai, trolei Ai, eu matava ela Trolei, rapaziada Prefiro o Naruto ou o Sasuke Vou falar um bagulho pra você, mano Eu prefiro o... Como é que chama o carequinha? Heisenberg Gosto do Heisenberg Do outro lado, lixo Oh, saudade do Breaking Bad, velho Que sériezinha pica, né, velho Ei, girl Ai, trolei Ei, girl Relaxa, gente Relaxa Mandei um relaxa no all Sem querer Ah Não dá mole Mano Hoje, mano Hoje eu tô na pegada, rapaziada Hoje eu tô na pegada Hoje eu tô na pegada Ai, ali Eu tô na pegada Ai, alejou É 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 A É É Chuta não, chuta não, chuta não, chuta não, que o palhacinho tá puto 1 barra 10 Bote nele nos sonhos Chuta não, seu bando de filho da mamãe Esse ano as pessoas ainda vão me conhecer com o melhor chaco do Brasil Ai, o Pigmenta não sabe mais jogar de chaco Ele é muito ruimzinho Ai, ai Eu acho que eu estou recuperando a minha essência Jogando com o boneco que eu sei O bot dos caras tá 1 barra 14 Opa Presta deus Mano, quando você tá de chaco, você não pode perder dragão de montanha, velho Senão você não vai dar dano nos caras Ai, amigão Faz game, rapaziada Apenas Apenas Free Elo Eu joguei tão bem Que o Law até crashou, velho Chacolândia Mano, tem alguém aí que é dono de alguma mini tropa? Chama aí o Mono Chaco pra tropa E ai, TheWild, valeu pelo 100 bits Eu tô bem, e você, meu parceiro? Quem quiser entrar na Biritropa Foda os mod corno Lá na... Aonde? Foda os mod corno Foda os mod corno Foda os mod corno Foda os mod corno Foda os mod corno